Olá, eu sou a Nina e esse é mais um Papo Reto, um programa idealizado pela Tapera Taperá, com o intuito de divulgar as propostas das candidaturas de 2020. E hoje eu falo com a Jussara Basso, do Juntas, Movimento das Mulheres Sem Teto. Tudo bem, Jussara? Muito bem, Nina, e você? Muito obrigada pelo convite e agradecemos a oportunidade, eu e as Manas, porque Débora, que fazem parte dessa chapa coletiva comigo. Nós que agradecemos, a gente que já conhece vocês, e realmente é um privilégio poder aqui conhecer, para quem não conhece, conhecer o que é essa organização de mulheres e como que essas mulheres se juntam, né, para criar essa chapa coletiva. Então, por isso, eu gostaria que você contasse um pouco da trajetória de vocês. Bom, nós três entramos no OMTST em busca da nossa moradia, né, vale a pena ressaltar que, para nós, mulheres, é extremamente importante a casa própria, porque também diz respeito a nossa autonomia, né, a ser realmente sujeitas das nossas vidas e das nossas histórias. Eu entrei no novo pinheirinho aqui de Embu das Artes, que é muito próximo de onde eu moro, eu moro nos limites da cidade de São Paulo, com a cidade de Embu, assim como a companheira Débora, que entrou comigo na mesma ocupação, no mesmo ano, em 2012. Já a companheira Tuca, ela veio da ocupação que recebeu o nome de Copa do Povo, que foi uma ocupação construída em 2014, para questionar a especulação imobiliária e as leis de exceções criadas no período da Copa. O que que trouxe para nós esse aspecto de liderança de um movimento popular por moradia? Foi justamente, é um movimento que dá para nós, mulheres, esse espaço de voz, né, esse espaço de que a gente possa realmente ser reconhecida e nos encontrar quanto pessoas, como pessoas que têm um direito e que esse direito nos é negado o tempo todo, sobretudo o direito à fala. E, dizendo assim, particularmente da minha experiência, quando eu entrei na ocupação do MTST, eu encontrei lá a solidariedade, acolhimento e a construção coletiva, né, não só pelos mecanismos que organizam a ocupação, que são todos mecanismos de construção de fato coletiva. Vamos fazer uma cozinha, essa cozinha é feita coletivamente, abastecer a cozinha também é de forma coletiva, limpar a ocupação é um mutirão coletivo, mas pela formação e pelo entendimento de quais são os nossos direitos nesse país, né, a gente participa de assembleias, assembleias muito massivas, o Novo Pinheirinho tinha cerca de 3.800 famílias e todas as atividades que eram pensadas, todas as manifestações que a gente precisava fazer, cada pessoa, cada membro daquela ocupação sabia exatamente onde ia e o motivo de estar indo naquele órgão público e o que estávamos reivindicando, né. Existe um senso comum que acredita que todos os movimentos que lutam por moradia na verdade manipulam uma massa de manobra, desconhecem de fato o potencial formativo que existe para dentro das ocupações, né. A ocupação do MTST constrói lideranças, mas para além disso isso emancipa as periferias e traz autonomia às mulheres, às mulheres negras que são a maioria do MTST e das periferias onde a gente atua também. Então é desde que conheci o MTST que ele veio ao encontro das minhas expectativas políticas, passei a ser uma multiplicadora a construir o MTST em outros lugares, fui para outros estados e em outras regiões de São Paulo, construindo também ocupações, porque a luta, a nossa luta não é simplesmente por moradia, a gente entende que a moradia é o princípio de todos os outros direitos. Quem não tem endereço não consegue matricular os seus filhos na escola, quem não tem endereço não consegue um emprego formal, quem não tem endereço não consegue ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, que não tem endereço, deixa de ser cidadão e cidadã no nosso país. E no momento em que quase 30 mil pessoas, famílias inteiras estão em situação de rua aqui no município de São Paulo, é um momento importantíssimo para a gente entender que a luta por moradia é uma luta legítima e que a pandemia fez com que se descortinasse essa questão, demonstrando que não ter caso, inclusive... ...e conhecer vocês através das redes sociais, que a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo. Jussara, agora eu gostaria que você trouxesse, compartilhasse um pouco com a gente, se possível, quais são as referências de vocês? Olha, eu acredito que isso seja uma questão bastante pessoal, eu vou falar das minhas referências pessoais, as minhas referências pessoais são pessoas reais, não deslegitimando as grandes figuras históricas que a gente tem na luta por direitos, nas lutas sociais, mas as minhas referências principais, elas estão no chão da ocupação. Elas estão cuidando da cozinha coletiva porque sabem que alimentar o próximo é uma tarefa importantíssima. Elas estão nas ruas fazendo trabalho de base e construindo a conscientização da periferia, que é importantíssima, porque a gente, de fato, cria uma identidade de classe e essa identidade nos leve a fazer lutas importantes por nossos direitos. Essas mulheres, esses homens, esses companheiros são os militantes do MTST que constroem esse movimento há mais de 20 anos e que, mesmo assim, não abandonaram a luta, percebendo que a gente está numa conjuntura de tantos retrocessos. As minhas referências são Guilherme Boulos, são as Manas Débora, a Manapuca, são mulheres e homens de luta que não se deixam abalar por uma conjuntura tão... Então, por compartilhar com a gente e continuando, né, esse momento de compartilhamento, eu gostaria que você falasse um pouco quais são as propostas, né, dessa chapa coletiva, caso seja eleita agora, em 2020. Olha, nós elencamos alguns eixos do nosso trabalho contra o mandato coletivo, mas o principal deles é relacionado à forma que vai se dar essa mandato, né, porque quando a gente diz que somos uma chapa coletiva concorrendo à vereança de São Paulo, não é porque somos três mulheres negras periféricas, porque se fosse assim seríamos um trio, mas a gente tem levantado a bandeira de ser coletivas para entender que tudo que vem como proposta dessa chapa foi discutida coletivamente em nossos conselhos populares que foram criados nas atividades que temos feito, nas visitas às periferias e conversando com as pessoas. Mas a mandata por si só quer trazer essa participação popular que tem sido negada nesse último período dessa conjuntura dignada ao neoliberalismo que tem retirado de nós direitos. O que a gente quer é construir núcleos para dentro das quebradas, que o nosso gabinete estendido seja atividade de debate para dentro das regiões onde a gente atua, para que assim a gente consiga maior participação popular e que as pessoas possam elencar quais são as prioridades das suas regiões e que tenham abertura para dentro da mandata e que indiquem um representante que possa estar com a gente uma vez por mês em uma assembleia que vai discutir essas prioridades e de que forma a gente pode atuar. Se é como uma PL que a gente pode construir, se é pressionando as secretarias e o executivo para garantir essas demandas, entendendo que existem limites no mandato de vereadoras e que a gente não vai conseguir resolver tudo sem que tenha também a vontade política do executivo e das secretarias que forem indicadas. Para além disso, nós entendemos que a prioridade nesse momento é o combate à violência à mulher. E nesse sentido, quando a gente se diz que nós levantamos a bandeira de um feminismo impopular, nós precisamos garantir a autonomia para as mulheres vítimas de violência para que elas possam se libertar. E isso se dá de algumas formas. Primeiro, garantindo que todas as leis que garantem a habitação popular destinem uma cota importante dessa construção para as mulheres vítimas de violência. Garantindo também a elas a reinserção no mercado de trabalho, trazendo para elas a real autonomia para que elas possam se libertar do agressor. Porque sabemos que nas periferias as mulheres vítimas de violência são dependentes financeiras do agressor e por isso não conseguem se libertar. Outra coisa importante é equipamentos que garantam atendimento psicológico, atendimento clínico e atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência para que elas possam, em um mesmo lugar, encontrar todo o acolhimento necessário a elas. E aí vem a questão ambiental. Nós entendemos que quando você traz para dentro das periferias a agricultura familiar, a possibilidade da construção de hortas orgânicas, a gente estabelece que comer bem, comer produtos sem agrotóxicos, é um direito e que deve ser popularizado. E é algo que a gente quer trabalhar muito nesse sentido. A gente tem espaços para dentro da quebrada que podem garantir alimentação e também geração de renda. É ligar o pequeno agricultor que está nas periferias de São Paulo a município para que ele possa ser um produtor que vai garantir a alimentação de uma escola próxima e garantir também que as nossas crianças comam melhor. São algumas das nossas propostas para a nossa mandata. Muito obrigada. E acho que aproveitando, agora realmente, para fechar, eu gostaria que você deixasse o papo reto dessa mandata coletiva. O papo reto dessa mandata é que a gente acredita que o município mais importante do Brasil tem que ser um exemplo na luta ao combate ao machismo estrutural e ao racismo que também é estrutural. Nós entendemos que o que nós queremos não é ser a porta-voz das mulheres e daqueles e aquelas que estão na periferia sendo criminalizados. A gente quer ser a porta aberta para garantir espaço de fala para aqueles que sempre foram silenciados. O que a gente quer é que nos próximos anos a gente tenha paridade de gênero e de raça e de etnia dentro dos espaços legislativos para que a gente realmente possa levar as nossas pautas e defender a política institucional. Tem que ser um mecanismo importante de garantia de igualdade social, racial, étnica e de gênero. A gente não pode mais aceitar um país onde o machismo continue matando as nossas mulheres. A gente não pode mais aceitar um país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado na periferia. Então, tem uma frase na campanha de Guilherme Boulos e Irundina que diz mudar o Brasil começando a mudar São Paulo. E é dessa forma que a gente quer realmente apoiar mudar São Paulo para conseguir mudar o Brasil. Jussara, em nome do Papo Reto e da Tapera, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Estenda também esse agradecimento, obviamente, às companheiras Tuca e Débora. e foi um prazer poder te ouvir. Para quem quiser conhecer mais de vocês, como eu já disse, aqui embaixo, segue os links das redes sociais e nós desejamos a vocês uma boa semana e uma boa campanha até o dia 15 de novembro.